E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui na tela, pessoal. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de revo noturno, pessoal. Vamos refazer mais um vídeo, ou melhor, vamos fazer mais um vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Todo mês de julho só tem vídeo de reabastecimento aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dando aquela sequência de vídeos da semana, vamos fazer um vídeo noturno do Mirage 2000C. Eu vou pegar uma missão que eu já tinha aqui, só vou fazer umas modificações aqui. Para, como é noite, sabe como é que é, né? Pode vacilar, não. Vou trocar o horário, deixa eu ver, acho que... 20 horas e 40 minutos, é, tecnicamente é noite aqui no DCS. Espera aí, só abrir a missão aqui? Ah não, já está aberta. Só vamos fazer uma mudança aqui? Espera aí, espera aí, espera aí. Em vez de eu levar dois tanques, eu vou levar só um, para colocar o mino possível. Vou levar um tanque vazio? Isso, aqui, ó. Tanque cheio? Aqui, ó. Tanque vazio? Ops. Olha lá. Copiou? Só essa, deixa eu ver aqui se é configurado. Ah, é, durante a noite... Ih, tem de mostrar um negócio para vocês. Durante a noite, o NVG aqui tem de estar habilitado. NVG está habilitado. Espera aí. E aqui tem de mostrar os controles, né? Senão, vocês puxam a orelha. Deixa eu ver qual que é o controle. Ah, esse aqui é o óculos de visão noturna, que vocês estão vendo aí na tela. Esse aqui é para aumentar a intensidade de luz. Esse aqui é para diminuir a intensidade de luz. E esse aqui é a lanterna. Acredito, como já era finalzinho de tarde, não vou precisar do óculos, não. É só para vocês pegarem aí. Bora lá. Vídeo noturno do DCS World. Mirage 2000C. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Vou configurar um negócio rapidinho aqui, pessoal. Aqui, estamos com 3 mil. Quando encher o tanque externo, e o interno, vamos ficar com 4 mil e alguma coisa. Só pegar rapidinho aqui. Tempo aqui é dinheiro. Isso, 55Y. Já autorizou. Deixa eu correr aqui, pessoal. Bora lá. Park and break. Tudo ok. Eu quero você aqui embaixo, para não me provocar barulho lá em cima. Mas, por enquanto, você pode ficar aqui. Quando estiver lá em cima, eu te ligo. Bora lá. Vamos decolar rapidinho aqui, porque... A noite é uma criança, pessoal. Vídeo noturno aqui no DCS está se tornando um terror, fiz uns vídeos do F16, foi a maior briga. O do A10 foi uma suadeira total. Eu estou fazendo os mais complicadinhos, depois eu faço os mais fáceis. Então, o F16 deu problema, o A10 deu uma suadeira, mas eu consegui executar. O F16 em off. Eu bati duas vezes. É, parceiro, a vida não é fácil, não. Espera aí. Beleza, o caboclo já está ali. Aí, são 20 horas e alguma coisa já. Tudo ok, tudo ok. Beleza. Descesso hoje. Mapa do cálcus, o vídeo noturno, pessoal. Não se iluda com isso aqui, não. Já, já o trem escurece. Por isso que eu estou dando uma voltinha aqui. Aí, espera aí. Mostrar um negócio. Ver se tem algum segundinho. Então, olha ele parar ali, espera aí. Pista 09? É, acho que é isso que é a minha 09. Ops, 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 ops. É, aqui, ó. Aí, ó. Ixi, cadê ele? Ah, não acredito. Pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí. Que vergonha. Pera aí, pera aí. Cadê o óculos? Cadê o óculos? Cadê o óculos? Ué, está habilitado, velho. É, Revo Note 06. Ixi. Deixa eu carregar daqui mesmo. Pera aí. Está difícil isso aqui. Que vergonha. Tem que fazer tudo ao vivo. Ainda bem que os vídeos não vai ser editados. Pera aí. Ah, aqui, ó. Está vendo, ó? Está vendo a luzinha? Olha lá. Ele está aqui. Saiu, né? Olha ele aqui, ó. Se você apertar, aí você vai com os óculos, ó. Quando ele estiver aqui, não adianta. Beleza. Entenderam? Cala a boca aí, que eu estou com pressa. 16. É o sedimento. Você sabe como é que é, né? Pra quem não sabe, isso aqui é o bingo. É mesmo? Então deixa eu taxiar. Beleza. Posso ir? Alô? Ai, 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 ai. Bora assim mesmo. Bora assim mesmo. Eu tenho que fazer um vídeo. Já dei mancada aqui com o óculos. Que horas são? 20 horas e 40. Bora lá. PCS Word. Mirage 2000 C. Revo noturno, pessoal. Vamos fazer um videozinho aqui à noite. É abastecimento aéreo. Só que eu vou colocar só 4 mil quilos de combustível. Na verdade, 4.150. Mas até ele chegar lá, ele vai gastar um pouquinho. É pro vídeo andar mais rápido. A noite aqui tá complicado de fazer vídeo, doutor. A maquinona aí, pessoal. Mirage 2000 C. Com a esquina da Força Aérea Brasileira. Jaguar. Agora os caras tá chique. Só quer andar de gripe aqui no céu de Goiás. É, é, é. Quer saber de Mirage não. Mirage virou pra exilar sucata. Os caras só andam de gripe agora, vi. É, vi. Pra ver, mas não. Logo lá não vão... Se Deus quiser, nós vamos ter o F-15. É, strike aqui. Não é nenhum gripe na vida não, mas dá pro gasto. Opa! Onde você vai com essa pressa toda, meu filho? É pra andar rápido, pessoal. Porque o sol já sumiu no horizonte. É por isso que eu quero colocar pouco combustível. Y. 55. Vamos deixar desligado até decolar. Lembre-se bem. Aqui no cálculo, quando você pede pra taxiar e entrar na pista, eles ligam a luz. Mas é só aqui que acontece. Nos outros mapas não tem isso não, filho. Aqui é a economia total, filho. Você quer ver ele ligar? Geralmente ele liga, né? Principalmente à noite. Alô? Vou decolar. Liga as luzes aí. Tem mais língua não, filho. Liga as luzes aí, pela mão de Deus. Ah, o que que eu falei? Aí, ó, pessoal. Ué, obrigado. Tudo ok, tudo ok. Deixa eu subir rapidinho aqui, pessoal. Porque o sol já sumiu na capoeira ali. E não está aqui no chão ainda. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vídeo de reabastecimento aéreo. Potência máxima. Sobe, barata. Recolhendo o trem de pouso. Beleza. Deixa eu já apontar para uns lados aqui, que eu nem sei para onde está meu avião tem. Pre-720. Acho que ele está para a direita, filho. Você quer ver? Enquanto isso, a gente sobe aqui. Enquanto isso, a gente sobe aqui. Isso, 17.200 e alguma coisa. Vamos ligar o Tacan. Tacan... Está na minha direita, 19 milhas. 19 milhas. Vou configurar um negócio aqui, já. Ops. É para cima. Vai. Beleza. Esse banco aqui dá... Para neguinho baixinho igual eu, é complicado. Falou 16, né? 17, filho. Com essa pouca luz aqui... É noite, viu, pessoal? Noite aqui, né? Falta de luz, não. Se bem que eu estou falando o que eu não falei, né? Esse dia eu falei que noite que não desce é essa, com visibilidade zero. Mas eu posso mudar. Noite aqui é hora, viu? São 20 horas agora. Aí, ó. Aí, Lely. Já achei, já achei, já achei. Pera aí, deixa eu ligar a soma. Estou vendo um pontinho preto ali no horizonte. E quando eu digo preto, é preto mesmo, pessoal. Vem aqui no road, ó. Está tudo ok, tudo ok. Vou descer isso aqui, filho. Vai encher o saco mesmo. Não vou precisar do óculos aqui, não. Só avisar para ele que eu estou aqui. Lembre-se bem, pessoal. Vamos colocar 4 mil libras. Ou 4 mil quilos, né? 4 mil libras. Nossa Senhora. Esse trem de cada avião falar uma coisa é foda, viu? Uns falam libra, outros falam aquilo. E aí, 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 aí. Beleza. Tudo ok. Mirage 2000C. Reabastecimento aéreo noturno aqui no mapa do Cáucaso. Se você olhar na sequência dos meus vídeos, eu fiz uns vídeos noturnos com o F-16. Foi uma briga feia, filho. Em off aqui, eu bati duas vezes, filho. Aqui, ó. Só uma carguinha rapidinha, pessoal. Olha lá. Olha o sol. Nossa Senhora. Esse DSS melhorou bastante, filho. Pera aí, pessoal. Deixa eu aproveitar a paisagem. Para, barata. Passa vergonha, não. Ih, ai, ai. Já apaguei mico aqui, viu? Já apaguei mico. Vai, 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 vai. É, conversar fiado é o tal da coisa, né, vi? Tal do conversinha fiado é foda, vi. O tal do conversa fiado é foda. É isso que eu falo. Conversar em trabalho só dá nisso, vi. Vamos voltar ali, pessoal. Deixa eu fechar a boca aqui. É, abastecimento aéreo noturno. Mirage 2000C, mapa do Cáucasus. Vê se ele autoriza. Geralmente ele autoriza à noite, só quando você está bem pertinho deles. Quer ver? Na verdade, ultimamente está mais perto do que eu gostaria. Olha lá, o que eu falei? Estou quase no cangote dele aqui. Ele não libera o combustível. Vamos chegar mais perto. Fazer o que, né? A cesta está visível ali. Naquele esquema. Visão periférica não olha para o cesto. Pega um ponto de referência e aponta para lá, filho. E aproveita que já já o sol, o sol que já sumiu lá só vai escurecer, filho. Quanto mais você demorar aqui, é pior. Liberou, obrigado. Bora lá. Agora é concentração. Pera aí, pessoal. Deixa eu fechar a boca. Visão periférica não olha para o cesto. Pega um ponto de referência e aponta para lá, filho. Beleza, pegou. Vamos colocar 4 mil quilos de combustível, pessoal. Descesso hoje. Mirage 2000C. Vídeo de reabastecimento noturno aqui no mapa do Cáucasus. Admito que a noite aqui não está assim, noite, sem visibilidade zero, não. Mas é a noite, pessoal. E ainda tem reconexão ainda. 3 mil. Nossa senhora, isso é lindo demais. O lado da água ali, está meio complicado, né? Vamos conectar de novo. Não tem problema não. Visão periférica não olha para o cesto. Visão periférica não olha para o cesto. Contact. You're taking fuel. Visão periférica não olha para o cesto. DCS World. Mirage 2000C. Reabastecimento noturno. Estamos no mapa do Cáucasus. Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Durante toda essa semana, tem vídeo de reabastecimento aéreo. De todos os módulos que eu tenho. Durante todo o mês de julho. Beleza, acabou. Beleza, 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 beleza. Foi rápido demais, né? Foi isso que eu falei. Era para ser rápido mesmo. Navegar. Vai com Deus, amanhã. Obrigado. Para a minha... Que seta é essa? Para a minha esquerda. Olha lá, pessoal. 4 mil quilos de combustível. Só descer um pouquinho aqui. Olha ele lá. Mãe seba. Liga o piloto. Toto máquina, né? Toto máquina, né? Bobo, né? E fica de boa. Só aproveitando a paz. Ah, aqui a estrela que eu estava falando. Lá no mapa da cena, eu estava seguindo ela, jurando que era o avião. Falou, ô, mané. É, pessoal, eu não sei que estrela que é. No mês de julho tem uma estrela que fica bem grande no céu aí. Quem manja de astronomia deve saber melhor do que nós. Mas queira fazer parte da sua instrução, filho. Navegação aérea. Olha, tem uma estrela aqui. Para onde que ela está. Beleza. Está tudo ok. Naquela esquema, pessoal. Compartilhe o vídeo aí, fazendo um favor. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Dá um dislike. Mas o principal, compartilhe o vídeo. E assina o canal aí, pessoal. O YouTube gosta de cobrar muito da gente. Vocês não assinam o canal, não compartilham o vídeo. Fica difícil. Durante toda essa semana vai ter mais vídeos de reabastecimento. Durante todo o mês desse, de julho de 2023, só tem vídeo de Revo. Descesso hoje. Valeu. Fui. E aí